Música Filho, together, test ride, agora sim! Bom, pra quem não sabe, eu fiz já um review do lançamento dessa moto, aí agora estou pilotando, avaliando, então vou passar muito mais um feeling do que ficha técnica. Se você quer ficha técnica, acessa aqui embaixo na descrição, que você vai cair no outro vídeo, vou também deixar recomendado no final, e aí você lá vai ter tudo. A única gaffe que eu cometi naquele vídeo, eu quero me retratar aqui, é que eu falei que o painel tinha indicador de marcha e não tem, desculpa, tá? Mas tirando isso, vamos falar do que eu senti da moto. A observação que eu quero fazer é que a grande mudança aqui fica por conta da estética, certo? Onde o design agora está mais agressivo, o tanque com duas carenagens, você vê o trabalho aqui de entrada e saída de ar, a carenagem frontal também com um espírito mais agressivo. Essas sanfonas aqui, dá pra ver que foi importante, né? Andamos na areia, ó, pra proteger os tubos da bengala, né? A suspensão standard, suspensão vai 180mm, 150mm, o suficiente pra brincar à vontade na areia. Na terra, buraco. E o que chama atenção aqui é o conforto, tá? Então, se fosse pra eu ter uma moto pra bater hoje, eu diria que eu iria na Bross, porque ela tem um motor econômico, ela é muito na mão, prática e extremamente confortável, demais. A gente pegou várias situações aqui, o dia, como você pode ver, não é o mais agradável e a moto, ela consegue ser gostosa numa situação dessa. Então, com certeza, num clima seco, soleira e dia a dia, calor, tensão urbana, vai servir luxo. Bom, o motor, você já sabe, ele é flex, ele entrega aproximadamente 15 cavalinhos, tá? 14,5 na gasolina, 14,7 no álcool. O torque, 1,46 na gasolina, 1,60 no álcool, aquilo força metro aí a 5.100 RPM. É uma moto muito leve, uma moto que tem uma distância muito agradável, tanto da altura do assento, quanto do solo. Então, aqui, qualquer estatura vai ficar legal, porque ela não assusta, tá? E ela é muito macia. Ponto positivo, e não tinha como ser melhor pra testar isso, gripe do banco. Vou falar uma coisa pra você, ó. O banco continua com gripe, tá? Então, realmente funciona. Eu parei aqui, continua com gripe. Eu, com capa de chuva, a gente sabe que a gente perde um pouco, inclusive a sensibilidade quando fica com a capa, e você fica grudado aqui. Então, realmente, fez a diferença essa capa, tá? Isso é uma das novidades do modelo 2022, e ficou muito luxo. Bom, câmbio de 5 velocidades, o motor, aquela suavidade que você já conhece, não é uma moto pra final, não é uma moto, nossa senhora! Mas, cara, é uma moto gostosa. E a gente andou aí 70, uns momentos 80, até menos 90. Eita, cara, vibração zero. Então, assim, pô, tá muito legal a moto, de verdade. Uma outra coisa aqui que eu queria falar pra vocês, é que a galera fala dos cabos de freio aqui, mas, ó, não atrapalha a visibilidade de painel, tá? Em nada, inclusive. Isso aqui, muita gente não gosta, mas aí, de repente, na XR-S90 vê que passa por aqui e tal. Enfim, mas, como essa moto tem uma proposta pra qualquer tipo de uso, então é muito mais seguro, inclusive, o cabo passar por aqui e não pegar em nada, porque numa frenagem brusca alguma coisa, não tem como ele cortar nem em nada. Tô falando que os modelos que passam aqui, corta, mas aqui é fácil manutenção, é melhor, tudo fica luxinho, inclusive na proposta off-road que ela tem, tá? Falando nisso, ela tem uma configuração 1917 e isso é perfeito pro on-road, tá? Porque ela tem essa proposta também do on-road, principalmente pro cara que vai trabalhar com essa moto, eu vejo isso nessa moto. E no off-road, maravilhoso também. Pô, não tem... Como eu falei no vídeo, a gente tá pegando uma situação aqui que é totalmente diferente e a moto tá saindo bem. Então, essa configuração 1917 tá um luxo. Pneu, medida 110,90 e lá na dianteira 90,90. É o MT60 da Pirelli, já andei com esse pneu em outras motos. É excelente pra toda situação e aquela medida na dianteira é a sacada de mestre. Por quê? Porque ela fica com um feeling muito melhor, o pneu abraça muito mais e não tem a sensação de instabilidade na dianteira, mesmo numa situação de areia. Então, um asfalto vai sobrar. Outro ponto que eu gostei bastante dessa moto é a preocupação do protetor aqui, ó. É um capa corrente que fica na frente aqui e isso, de repente, você escapa um pé, alguma coisa, passou numa situação que você precisa apoiar os pés, a moto escorregou, o pé bate aqui e não vai pra relação e você não se machuca. Então, uma preocupação bem bacana e importante, tá? Achei um item fundamental, inclusive pra moto off-road. E aí vai, vou fazer uma lendo. Na pista a gente é obrigado a colocar isso, então é bem legal. Filhos, é isso. O que eu posso falar pra vocês é que quem espera uma moto pra bater dia a dia, confortável, e inclusive, na minha opinião, eu até acho mais da hora que a CG. Se você tá começando ou se fosse, eu vou pegar uma moto pra trampar, cara, porque esse conforto, depois de horas e horas em cima, vai fazer a diferença, tá? Então, perfeita. E quero agradecer muito, inclusive, o convite da Honda por um evento desse, essa situação que extraiu, viu? De verdade. Outro ponto positivo, que eu vou fazer um adendo aqui, é na bota de vento ali da forma que eu chamei na água e não entrou de jeito nenhum. E é o seguinte, a flare continua sendo impressionante na chuva, tá? Inclusive, tem a flare door, tem a afterbunny, a flare 2, a afterbunny, tem várias aí. Revit, um luxo. Agradecer a Moto Sprint aí, que sempre me protege com o melhor. Tá bom, filhos? É isso aí. Espero que eu tenha atendido aí as suas dúvidas. Uma outra, me lembrei agora que eu li aqui, o espelhinho também baixa a vibração. E você olha ele pequenininho aqui, isso é bom, inclusive, pro dia a dia. Mas você tem uma boa visibilidade. Várias vezes eu tinha que olhar pra ver se não tinha ninguém atrás, ou mesmo pra dar aquela, ô, dá uma segurada aí, porque vai passar numa situação meio, sei lá. E aí o espelho me deu uma boa visibilidade, e eu não sei lá ficar com a minha cana pescada pra procurar alguém, entendeu? Isso foi bem bacana também. É isso, tio Guedinha, filho. É isso aí, gente.